Música Carro B10 agora aqui na Coronel Procopio Gómbios de Oliveira, esquina com Inácio Bastos Porque eu tô no Adair Motos, quer comprar uma moto, mas tá apertado, tá sem dinheiro Então vem pra Adair Motos, porque aqui tem parcelamento na nota promissória Olha só a primeira oferta que tem pra você aqui no Adair Motos, essa roda bis mais é muito top O ano dela é 2008 e esta não tem preço na tela pra você vir amanhã, segunda-feira, conversar com o próprio Adair e fazer um grande negócio Vem pra cá porque o preço é bacana e as condições da motocicleta estão incríveis Vem pra Adair Motos, mais uma super oferta, Honda Fan 125 cilindradas, esta é com partida elétrica O ano é 2015 por apenas 6.700 altistas, só 6.700 Agora olha só esta Yamaha, é uma R1, mil cilindradas, o ano é 2014 por 55.500, apenas 55.500 Manda agora mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas do Adair Motos Que tem ofertas incríveis pra você, mais uma Yamaha V-Max, esta é uma 1.200 cilindradas, o ano é 97 por apenas 21.000 Só 21.000, está apertado, está sem dinheiro, vem pra Adair que aqui dá parcelamento na nota promissória Pra fechar as ofertas, o Adair preparou pra você este triciclo de manobra, 7 cavalos de potência por apenas 3.800 Eu disse, só 3.800, então você quer uma motocicleta ou está procurando algo diferente, quer adrenalina? Vem pra cá, vem pra Adair Motos, que tem as melhores ofertas, esperando por você E aí E aí